Agora, Mauro César, eu queria aproveitar a sua presença antes pra gente falar do Renato Gaúcho. Eu não sei se você viu, mas o Renato... Mas o Renato Gaúcho, depois da goleada do Grêmio por 6x1 sobre o Novo Hamburgo, né, na sexta-feira, ele fez uma zoeira com a imprensa. Eu não sei se a gente tem... A gente tem. A gente tem a sonora, eu vou colocar aqui, e depois, Mauro César, eu vou querer a sua opinião sobre essa sonora do Renato Gaúcho. Vamos abrir aí, dar aspas pro Renato Gaúcho, dessa zoeira que ele tirou um dia a mais de folga no Carnaval, e aí foi criticado e deu a resposta na sexta-feira. Quem vai me perguntar da folga no Rio de Janeiro, não? Quem vai perguntar? Posso perguntar. Pode falar. Posso falar? Posso. Quer perguntar? Não, você pode perguntar. Meu chefe tá aqui, e ele vai explicar por que eu tava no Rio de Janeiro. Gostaria de mandar um recado. Dessa vez eu não vou falar os nomes, não. Pros cricris, que gostam de me perseguir. É muito amor, é muito paixão, é muita raiva, é muita desilusão. Não sei o que os três, quatro têm comigo, que gostam de me perseguir. Gostaria de perguntar pra eles se eles não têm um dia de folga também toda semana. Ou será que nem a família deles aguenta eles em casa? Se eles não têm o que fazer com a família, a família não aguenta, convido eles pra tomar um chopinho. Vou mudar a cabeça deles. Vou mostrar o que é viver. Entendeu? Sorrindo, viver a vida. Entendeu? Ter alternativas na vida. Porque é difícil, hein? Essa novela, realmente... Não que me incomoda, porque eu não leio, não escuto e não vejo. Mas é chata pra caramba essa novela. Isso é falta de assunto. É falta de assunto. Me desculpa. Esse recado é pra quem falou que eu estava no Rio de Janeiro sem saber da história. E da próxima vez que fala... E eu vou continuar indo pro Rio de Janeiro, só meu chefe de liberado, que eu vou continuar indo pro Rio de Janeiro e da próxima vez eu vou dar noni. Desta vez é só indireta pra quem fala um monte de besteira. Os cricris. Os de sempre. Os de sempre são os cricris. Por que que, já que não tem assunto, eu posso dar? Por que que eu não falo desde a minha chegada aqui quantos jogos o Grêmio fez? Quantas vitórias o Grêmio tem? Quantos gols sofridos? Quantos gols o Grêmio já fez? Entendo? Quanto nós temos de aproveitamento. Olha só quanto assunto que eu tenho pra dar pra eles. Aqui que cricris. São muito cricris. É não ter o que fazer. É não ter pensamento. É não ter inteligência pra buscar outro tipo de assunto. Não é possível. Eu vou começar a mandar uma foto meio autografada. Hoje eu fiz o jogo de cueca preta. Ó, deixar claro que o Mauro não é um desses que falou do Renato... O Mauro César. Não, é que eu perguntei pra ele de um jeito assim, brincalhão, porque o Mauro é um crítico do Renato. O Mauro César é um crítico do Renato, do estilo dele, mas não é pro Mauro César esse recado, só deixando claro. Agora, o que falar desse desabafo do Renato? Ele tem uma parcela de razão na opinião de vocês. O que aconteceu? O Renato voltou um dia depois do elenco, tá? Os jogadores voltaram e o Renato teve ainda mais um dia de folga no Rio de Janeiro, como ele falou, e deve ter sido atacado aí pela imprensa gaúcha, principalmente, por causa desse feito. E por isso que eu fiz a pergunta pro Mauro, que eu sei que você critica um pouco esse jeito do Renato. O que aconteceu, pelo que eu entendi, foi que teve aquela foto dele jogando futebol e, obviamente, acho natural que, especialmente o pessoal que vive o dia a dia lá do futebol do Rio Grande do Sul, do Grêmio, questione os jogadores se representando e o técnico, que é o comandante, que é o chefe, né? Ele falou, ó, meu chefe tá aqui. Ele é o chefe dos jogadores. Ele estaria jogando futebol naquele dia. Se aquela foto, de fato, é daquele dia, quarta de cinza, se não me engano, é óbvio que isso é algo minimamente relevante, né? Porque todos os técnicos estão ali comandando os seus jogadores. Claro, se você tem um problema pessoal, precisa ficar fora, evidente. Aí não é nem folga, né? Isso não é folga. Você tem que resolver algum problema. Olha, não tá de folga, não. Tá resolvendo um problema pessoal. Pode ser até uma coisa grave, importante. Mas, no caso, a associação foi a foto dele jogando futebol enquanto os jogadores se representavam em Porto Alegre. Mas, assim, eu acho que o Renato... Esse personagem é muito cansativo, né? Muito antigo, muito velha, sabe? Como as ideias dele treinando um time, negócio de DVD. É um negócio que, sabe... Eu acho que isso não tem nem mais graça, assim... Tão repetitivo, sabe? Se fosse um programa de televisão, eu passaria naquele canal que a Globo coloca vários programas antigos, sabe? Viva, né? No canal Viva, seria aquilo ali. Porque é um negócio antigo, fica repetindo. E, assim, o parâmetro, todo respeito ao Renato, não é o Campeonato Gaúcho, né? O Dovambuco tem uma vitória no campeonato. Um dos piores times da competição. Foi surrado ontem. Não precisa nem treinar pra isso. Só de colocar em campo o elenco que o Grêmio possui em relação a esse adversário, a vitória viria naturalmente. Agora, durante o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, a gente vai ver o Grêmio no Renato em ação com várias contratações. Ano passado, ele chegou e não teve um desempenho brilhante na Série B. O Grêmio sofreu um bocado pra se classificar. Ficou até as últimas valdades ali precisando. Teve alguns jogos bem fracos. Agora, ele teve pré-temporada, mais tempo pra treinar e tal. A gente vai esperar pra ver o Campeonato Brasileiro, ver como vai se comportar o time do Grêmio. Porque, realmente, não dá pra ficar tirando muitas conclusões em função de jogos do Campeonato Gaúcho, que é uma competição muito fraca. O Novo Hamburgo, repito, é um dos piores times. Tem uma vitória só na competição. Mas vocês acham pertinente ele ter um dia a mais de folga? Na situação que tá? Antes disso, a gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Você fala do break do Renato, pede um monte de break e volta o break. Enfim, break, você sabe que... E até em cima dessa polêmica, eu tava estudando pra outras coisas também, caiu, coincidentemente, um vídeo do Renato na TV Manchete, em 1992, reclamando com o então presidente do Botafogo, mais do que o presidente, o Emil Pinheiro, que faria aquela equipe finalista, vice-campeão brasileiro de 92, o Renato ali no Botafogo. O Renato reclamando de que, se não me engano, eram dois dias de folga carnavalesca que não seriam tirados pelo Botafogo. E o Renato espinafrando o presidente do clube, falou, pô, tá todo mundo de folga, o Corinthians tá de folga, não sei o que lá. Pô, a gente vai ter que... A gente vai ter que trabalhar. Eu não vou trabalhar. E eu confesso que eu esqueci. Agora, revendo, eu esqueci de estudar. Porque eu vi o vídeo, né? Me mandaram o vídeo. E eu esqueci de ver como é que era aquela história. O que o Renato foi trabalhar, não sei. Mas ele espinafra... Então, o atleta... E já tinha 10 anos de carreira brilhante, o Renato. Mas ele espinafra o que era mais do que presidente. O Emil Pereira era um dono do Botafogo quase que... Quase que uma mal... Comparando o mesmo, uma safia 31 anos atrás. Então, assim... Ele falou, eu não vou treinar. E foi o time que acabou vice-campeão brasileiro. Então, eu acho que se houve alguma crise, acabou. Mas é o Renato, né? O pacote Renato sempre. É que ele tem esse jeito, né? Ele tem esse jeitão diferente. Que os outros treinadores não têm. Os outros treinadores, eles são exageradamente até, às vezes, estudiosos. Eu vou dar um exemplo. Eu e vocês. Eu sou mais paparrão. Você é o nosso mais baixo carrui. Eu, às vezes, peço uma folguinha a mais, tal. Posso ir pro Rio rapidinho, volto. Vocês assistem tudo o que é jogo? É verdade. Eu tenho que assumir. Aqui não tem ninguém pra mentir. Não, mas você... A gente não discute que a mulher em casa lança de perimelo. É isso. Isso você discute. E eu mostro o meu esforço, minha dedicação... Em casa, em casa. Comentando com a Lívia, né, Bruno? Claro. Assuntos do futebol. Claro. E do Grêmio, né? Isso prejudica o trabalho dele? Porque, às vezes, eu pergunto isso. Porque ele pode ter um dia a mais de folga ou não? Isso faz tanta diferença, assim, no dia a dia do clube. Acho que no Grêmio ele tem uma... Um privilégio. É assim. Porque ele é assim. Ele é um ídolo. Ele é muito grande no Grêmio. É uma estátua. É, ninguém vai bater de frente com o Renato no Grêmio. Então, no Grêmio ele consegue fazer algumas coisas que, nos outros clubes, ele não faria. É diferente, né? No Grêmio, quando ele já teve jogo que ele não foi, e quando aconteceu no Flamengo, teve uma polêmica. Foi até um jogo em Natal com a BC, que o Flamengo tinha metido seis na Copa do Brasil. Já estava classificado. Então, lá no Grêmio, ele tem alguns privilégios que aí você pode discutir se deve dar ou não. Eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é o ídolo jogador, outra coisa é o profissional trabalhando. Mas se a diretoria aceitou, é quem aceitou, é o presidente do clube aí, ok. É coisa deles. Não tem... Acho que não vai atrapalhar. Uma coisa que eu não gosto muito nos discursos do Renato, sim... Eu só vou te interromper rapidinho, Bruninho, para a gente voltar para a Rádio Jovem Pan. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan. O Bruno Prado falando aí sobre o Renato Gaúcho, dando uma cutucada em alguns jornalistas que criticaram um dia a mais de folga dele no Carnaval. Os jogadores voltaram um dia e ele voltou no dia seguinte. Eu vou dizer que, assim, no Grêmio ele consegue fazer algumas coisas que em outros clubes ele não conseguiria, porque ele é muito grande ali no Grêmio. Se o presidente do Grêmio aceitou, ok. É um problema deles. Eu acho que isso não vai atrapalhar o desempenho da equipe. Mas, assim, uma parte que eu não gosto muito, não, nessa fala aí específica, é no personagem. O Renato, ele adapta muito o seu discurso ao que acontece naquele momento. Exemplo, o Renato toma de 5 do Flamengo na Libertadores, como aconteceu em 2019. Aí ele vai na entrevista e no lugar de... O time dele foi atropelado naquele dia. Ele vai, ah, mas também ganhando com o orçamento que eles têm, tudo bem. Aí ele acaba sendo traído pela língua, porque ele vai parar no Flamengo dois anos depois. E aí ele é cobrado. Ué, você falou que tomou 5 porque os caras têm muito mais dinheiro. Agora você está aqui. Agora você tem que fazer, tem que dar goleada, tem que ganhar título. Então ele acaba sendo traído pela língua. Outra que aconteceu várias vezes, né? O Renato, o Grêmio, num bom momento ali, 2017, 2018, era um time que gostava de ficar com a bola, de propor jogo e teve momentos que jogou muito bem. E ele, algumas vezes, reclamou, mais de uma vez, de times que foram jogar contra o Grêmio em Porto Alegre muito fechados. Ele foi reclamar, ah, a gente tenta jogar futebol e tem time que... Eu não sei se ele usou a expressão anti-jogo, mas ele reclamou de retrancas. Várias vezes. Aí, em 2020, ele vem jogar uma semifinal contra o São Paulo no Morumbi. O Grêmio vence em Porto Alegre 1x0. Ele vem jogar no Morumbi contra o São Paulo do Fernando Diniz, que era um time que propunha jogo e precisava também porque tinha perdido o primeiro jogo. O Grêmio joga numa retranca, segura o 0x0 e classifica. Aí perguntam para ele sobre isso na coletiva. O que ele fala? Ele usa até aquela coisa. Ah, o que adianta o cara ficar falando com a mulher na festa inteira? Vem outro e em um minuto consegue... Ou seja, ele adapta a narrativa às coisas dele. Quando o adversário dele é retranqueiro, ele reclama. Mas quando ele faz a retranca, ele acha bom. É, esquece. Então, assim, isso aí que é meio maluco, né? Isso aí que eu acho péssimo do personagem Renato Gaúcho. Mas, enfim, é coisa dele, é coisa do Grêmio. O Grêmio lá, ele se dá bem, é problema do Grêmio. Eu acho o seguinte, quando está ganhando, está tudo bem. Até que no futebol é assim, né? E ele, no Grêmio, é um ser especial. E por se tratar... É que nem você aqui na panela. É um ser especial. Incaíble. Olha aí, é absolutamente... Incaíble. Nossa senhora. É absolutamente incaíble. Incaíble. Entendeu? Ele é um ser especial. Incaíble, aqui está tendo pouco. Incaíble. Já, já vou ele. É isso. A alegria do povo. Incaíble. Não diga ao povo que eu vivo. Não, você é incaíble. Não seria alegria, mas que a gente ia dar volta olímpica no quarteirão, a gente ia dar. Você e o vampeta são incaíble. O Renato é um ser especial no Grêmio. Ele tem um tratamento diferente. O Mauro falou o pacote. É verdade. Quando você traz o Renato, você já sabe o que vem de Renato. Renato gosta de jogar futebol. Sabe o que eu acho? Que não tem nada de mais. Nada de mais. Não altera o preço do dólar. Se ele for lá e trabalhar sério, no momento que tem que trabalhar sério, e o Grêmio estiver ganhando, não vai mudar nada. Absolutamente nada. A presença dele na quarta-feira de cinzas ou não, não mudou absolutamente nada para o Grêmio. E ele tinha a autorização, como ele disse, da chefia para ficar um dia a mais lá no Rio de Janeiro. Então, em cima de alguns caras, a gente faz um discurso bem diferente. Olha aí, o técnico do Flamengo, como é que é o VP aí, o Wilson Pereira, não foi para o jogo contra o Botafogo. Se é outro, se é o Renato que não vai para o jogo contra o Botafogo, a análise é outra. Opa! Como, que folgado? Mas que folgado o Renato não foi para o jogo contra o Botafogo? Vem com conversa que perdeu o avião porque eu tinha o trânsito pesado? Isso é bem colocado. É isso do Vitor Pereira, se fosse um Renato... Ah, e se é o Renato que não vai para o jogo contra o Botafogo? Entendeu? Então, é um personagem que ele é perseguido, sim. Ele tem razão de reclamar. Ele é perseguido. O Vitor Pereira, não. Ah, o Vitor Pereira, não. Ampassan fica a situação dele de não ter ido para o jogo contra o Botafogo. Então, é isso. Esse é o Renato Gaúcho. Eu acho que um cara vencedor como ele, como técnico, tem que ser respeitado. Ah, eu não gosto. Eu acho ele um milongueiro. Eu acho só milonga. Só cascata. Um técnico ruim. Um técnico ultrapassado. Sabe o que for. Mas ele é um vencedor. É a mesma coisa que o Filipão. Como é que você pode contestar o Filipão como treinador de futebol? Não dá. Você pode não gostar do estilo do jogo do Filipão. Ah, eu não gosto do estilo do jogo do Filipão. É um dos caras que mais títulos tem no mundo como treinador. Está entre os caras que mais venceram no mundo como treinador. O Luiz Felipe Escolari. Você que gosta de estatística, você sabe disso. Um dos técnicos que mais venceu no mundo. Eu vi uma relação outro dia, Ancelotti, Filipão, Guardiola. Entre os caras que mais venceram no mundo. Então você tem que respeitar. E o Renato como treinador é um cara vencedor também. Não dá para discutir. Como jogador, foi um baita jogador. O Grêmio não tem nenhum jogador igual a ele. Foi um baita jogador. Na história do futebol mundial, poucos caras são que foram o Renato como atleta e como treinador. Não só em futebol mundial. Quem ele me lembra? Esse menino do Napoli que está deitando, o Kivaraceli. Ele me lembra o Horto técnico, movimentação boa. Inclusive com a meia baixa e tal. Pois é. O Renato jogava muito a bola. Como treinador, eu não respeito. Eu também, eu também. Pelos jogos que eu tenho visto do Napoli, né, Bruno? Sim. Eu acho que parece muito... Você falou isso outro dia. Você fez essa... Mas o Renato não é muito bom mesmo. Joga o bonito. Como ele ganha no Grêmio, né? Não, como ele ganha no Grêmio. Eu acho ele muito fraco. Dá uma olhada na relação de títulos do Renato. Eu acho ele muito fraco com o técnico. Eu não contrataria... Renato, porque eu acho que esse tipo de coisa... Você tira o respeito do seu grupo. E aproveitou o que ganhou do pobre coitado lá pra fazer isso aí. Mas tudo bem. Se o Grêmio aceita, é problema do Grêmio. Não tem nada pra defender o Grêmio e atacar. Se o presidente do Grêmio acha que tudo bem, tudo bem. Como achei também que foi desrespeitoso o Vitor Pereira não levar... Não ir lá pra Brasília. E quando às vezes você não vai... As caras percebem que você não faz falta, hein? Porque eles ganharam sem ele. A molecada ganhou sem ele. Às vezes você pensa, olha, não falte, porque o teu chefe pode perceber que você não faz falta. De repente, o cara com o Vitor Pereira, que eu acho desse tamanhinho como treinador, começar no I, ele vai e perde. Ele não vai e ganha. Com a molecada, é bom tomar um certo cuidado. E o Grêmio, eu quero ver quando começar o Brasileiro. Porque agora é o campeonato regional. O daqui já é uma porcaria. Imagina os outros lá. É tudo café com leite, né? Não dá pra considerar nada. Tem dois jogos lá. Dois jogos contra o Internacional. Vamos ver como é que ele vai se comportar.